Estamos entrando no avião agora, partiu Rio de Janeiro Estamos no caminho de São Paulo, Campinas, São Maringá agora Agora são sete e meia Olha que homem mais bonito, estou bebendo suave Estamos no aeroporto de São Paulo, Viraportos Gente, chegamos aqui no Campinas, no aeroporto de São Paulo E dá para a gente ter embarcado às 10h45 Só que nossa aeronave tem problemas operacionais E aí a gente vai embarcar às 11h20, se eu não me engano Aí a gente está aguardando, mas acho que nossa aeronave já chegou Vamos mostrar para vocês Já estamos aqui no portão para embarcar Agora é só aguardar para ver o nosso príncipe E aí a gente vaiheaded, sem azar, não me engano Mas para as 11h00, vamos começar com as três, as três, as três, as três, as três, os caras, o Fernando, em seguida Entendendo o porto voo 4213, na qual se passou, informamos que esse voo de conta se cancelado. Pedimos aos vídeos que sigam lá no desembarque para a gente já se passagem em acomodação. O 27 de novembro é o Rio Grande, só é Jack, junto com a Bianca, queremos realizar seu embarque no portão C15. Já estamos nos Alexandre, Rio de Janeiro, nós vamos agora às 11h34. Essa é a nave que é maior, gente. Grandona. A gente já está deixando que ele abra ele, né? Está chovendo, né? Está broco, o tropeiro, né? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.